Um vídeo inédito que mostra o deputado federal Carlos Alberto da Cunha, o delegado da Cunha, ofendendo e ameaçando a ex-companheira Bettina Grusiek. Ontem foi exibido um vídeo na TV Globo, no programa Fantástico, em relação a essa agressão. Em depoimento à justiça, ela disse que foi agredida pelo deputado em outubro do ano passado, em um apartamento em Santos. O vídeo gravado de um celular que estava em uma bolsa mostra poucas imagens. Mas é possível ver Bettina e o delegado algumas vezes. Bettina disse que foi empurrada com força e sufocada pelo deputado da Cunha. Ela teria perdido a consciência e, ao recobrar os sentidos, foi agredida novamente. O deputado teria batido a cabeça dela contra a parede. No vídeo é possível ouvir dizendo, Desmaia aí, diz ele, a tua conta já deu, a tua conta já deu. Bettina contou que bateu com um secador na cabeça do ex-companheiro para parar as agressões. E aí o deputado começou a sangrar. Em seguida, Bettina teria chamado os filhos do deputado, que ficaram desesperados ao ver o sangue. Da Cunha disse também à audiência que, em momento algum, bateu a cabeça da Bettina contra a parede. Ele abriu um boletim de ocorrência, foi ele que abriu um boletim de ocorrência contra ela pelo ferimento que teve na cabeça dele com o secador. No entanto, o Ministério Público concluiu que Bettina agiu em legítima defesa. O deputado poderá responder na Justiça por três crimes, ameaça, dano qualificado e lesão corporal decorrente da violência doméstica. O deputado tem 46 anos. Ele é delegado da Polícia Civil de São Paulo. Em 2022, foi eleito em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, com pouco mais de 181 mil votos. Bettina tem 28 anos, é nutricionista, tem muitos seguidores no Instagram, ela posta muitos vídeos sobre nutrição e tudo mais. E ele e ela tiveram uma relação de união estável por três anos. O deputado, inclusive, ele soltou, divulgou uma nota aqui, deixa eu tentar encontrar, uma nota à imprensa falando sobre essa violência. Ele mandou uma nota aqui para a gente. Ele lamenta, a nota diz que ele lamenta o vazamento do material que corre sobre segredos de justiça. E ele diz, aos fatos da Cunha, não nega as agressões verbais mútuas ocorridas naquele 14 de outubro, fruto de uma ríspida discussão conjugal e agora expostas por meio de gravação claramente premeditada, diz ele, mas reafirma que não agrediu fisicamente a sua ex-companheira, agindo apenas para contê-la, sendo assim atingida de forma violenta, causando um grave ferimento na cabeça. Portanto, a acusação de agressão física não se sustenta, corrobando, inclusive, com os exames do IML, que não constataram lesões ou marcas em áreas sensíveis do corpo ou do rosto dela. Sobre os danos patrimoniais causados, sob forte emoção, ele se prodificou desde o início a ressarcir tais prejuízos, mesmo assim, das medidas protetivas impostas pela justiça e a nota do deputado federal. Vamos lá, Otález, começando com você, a gente tem aí um episódio de uma agressão física, relatado por ela e por ele, nesse caso também, que ele fez o boletim de ocorrência. No entanto, é um deputado federal. Há algum caminho aí de que ele possa ser cassado por isso? Como é que você analisa aí o fato de um deputado federal envolvido em uma agressão contra a mulher? Acho que num congresso sério, certamente ele seria punido, certamente. No congresso atual, acho pouco provável, que é um congresso, além de um corporativismo que já é natural nos deputados, esse congresso, como diria o Ulisses, só é pior do que o próximo. Mas ele veio piorando a cada votação. Então, é pouco provável, eu acho, que venham a punir esse deputado por causa desse fato. Vão dizer, não, tem que esperar para ver o julgamento, ver o que vai ser, esperar para isso, para aquilo. Agora, tem um vídeo ali que é muito complicado para ele. Tanto ele sabe que é complicado, que ele ligou para a mãe da moça dizendo, esse vídeo acaba comigo. E, realmente, num país sério, esse vídeo acabaria com ele. É muito pesado. Mas, não creio que o congresso fará nada, não, sinceramente. E você, Madá, como é que você analisa esse episódio aí desse deputado? Ai, Fabiola, dá até desespero, né? A gente vê quantas são as queixas e são tantas que a gente nem lembra mais quem são todos os agressores, né? E no congresso a gente tem não um só, ele não é o único, infelizmente, é o que o Tales está falando. Tem vários envolvidos em episódios escabrosos de agressão contra mulheres. E há uma tolerância, há uma tolerância grande do congresso, porque, infelizmente, há uma tolerância da sociedade com relação a isso. E as pessoas vão falar, não, não há tolerância, as pessoas se posicionam. Sim, se posicionam em rede social. Agora, esse pessoal todo continuaria por aí se seu próprio círculo de amizades ou de relacionamentos profissionais não passasse o pano? Não continuaria, ou então não faria. Seria um recado claro, isso aqui é um não. Este tipo de comportamento não é tolerado pelos seus pares. Em público, as pessoas já começam a condenar a agressão contra a mulher. A gente já evoluiu daquele em briga de marido e mulher não se mete a mulher, para um outro posicionamento em público. Mas ali no frigir dos ovos, a coisa corre solta. E esse caso desse delegado, ele traz uma outra questão que a gente tem nas polícias em todo o país, que é o seguinte. O cara que é insubordinado e vira famoso como influencer, e o povo que está tratando a política como um espetáculo, como um big brother, tende a dar poder para essas pessoas. Não é o primeiro caso. As pessoas que têm problemas disciplinares na força policial abrirem canal de YouTube e terem diversos problemas com esse canal, mas aí ele vira deputado. As pessoas não podem estar recompensando isso. E invariavelmente, nesse caso, quando a pessoa que já tem problemas na força policial, já é insubordinada, é recompensada com mais poder, a gente tem episódios de violência. Ou de violência contra a mulher, ou de um dar cabeçada no outro dentro do plenário, de outro tipo de agressão. Então, é algo que eu acho que a sociedade tem que olhar com mais cuidado para quem a gente está dando poder. E, infelizmente, o que a gente vê é um deputado nega que tenha cometido agressão física, mas aquele vídeo que a gente vê ali, aquele é o relacionamento que uma autoridade brasileira, que tem o destino do brasileiro nas mãos, que vota para decidir a nossa vida, é aquele modelo de família brasileira que a gente quer, esse é o modelo da família brasileira? Não estou nem entrando na área criminal, esse é o modelo de família brasileira que a gente quer? Então, eu acho que é algo para as pessoas pensarem com muito cuidado. Nem todo mundo que é ruidoso nas redes, banca o herói nas redes, deve ter nas mãos o poder de decidir o seu destino, né? E não sei se as pessoas estão pensando muito nisso ultimamente. E você, ô Josias, esse episódio envolvendo o deputado federal, o delegado da Cunha? Fabíola, esse sujeito se chama Carlos Alberto da Cunha, mas ele escolheu como nome político, o nome que aparece na urna eletrônica, delegado da Cunha. Um delegado conhece as leis, ele sabe que cometeu crime ao agredir a sua companheira. E o Congresso Nacional não é lugar para criminosos. Então, deveria ser aberto ali um processo de cassação, mas o Congresso não abre processo nem por questões políticas. Agora mesmo temos dois deputados acusados de pressionar pelo golpe, a Carla Zambelli é uma delas, e ninguém abre nada. O Pazuello pediu até, interveio junto ao comandante militar para que ele aplicasse o artigo 142 naquela interpretação extravagante de que as Forças Armadas são um poder moderador, né? Ninguém abre processo nenhum. E há um caso que não é a mesma coisa, mas que é análogo, em que a vida privada se imiscuiu na política, que é o da ex-deputada Flor de Lis dos Santos. Ela assassinou, mandou assassinar, encomendou o assassinato do marido, e mesmo depois de condenada, a Câmara demorou a caçar o mandato dela. Ela já com prisão decretada, e a Câmara demorou. Então, nesse caso aqui, não vai ser feito nada, o que é um vexame para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados. Mas, infelizmente, assim será, Fabíola. Nada será feito em relação a esse delegado da Cunha, embora esteja na cara que ele cometeu.